Bem vindos ao Vale do Pontar, o Coração dos Reinos do Norte Kaeduan, que incluiu Ducado de Spaden, é o maior dos reinos do norte, e o segundo maior país do mundo, ao lado de Nilfgaard Não do Império de Nilfgaard, mas o país original de Nilfgaard, que é um país muito grande Suas principais cidades são a capital de Ankaraig, e de sua cidade, Ban Ard, famosa pela sua escola de feiticeiros Ard Karig, também Ard Karig, ou Rocha Elevada, é a capital do reino do norte de Kaeduan, e também onde o rei Hanselt mantém sua sede de poder O nome é no idioma élfico, e aparentemente significa Rocha Elevada Na realidade, Ard Karig significa a mesma coisa em irlandês Ban Ard, é uma cidade de Kaeduan, conhecida por sua mineração e sua academia de feiticeiros Embora Ard Karig é a capital, Ban Ard é a verdadeira pérola de Kaeduan De acordo com uma descrição do jogo The Witcher 2 Entre as cidades de Kaeduan, Ban Ard certamente merece uma menção pela famosa escola para jovens adeptos das artes mágicas Diversos feiticeiros de nossos tempos foram ensinados lá Ban Ard também fornece uma cavalaria pesada, formação altamente estimada no exército de Kaeduan Conhecido pelo seu clima frio e implacável, juntamente com suas muitas florestas dentro de suas fronteiras O seu nome pode vir na linguagem antiga, e geralmente modificado de Kaeduan, ou traduzindo, Floresta Branca O brasão de Kaeduan é descrito nos livros como uma imagem de um unicórnio negro com detalhes vermelhos E que está na ponta de suas patas, no meio do brasão de cor amarela O rei Hesald contende frequentemente com o reino vizinho de Aerdan, principalmente sobre a posse do Vale do Pontar, que já pertenceu a Kaeduan O Vale do Pontar rodeia o rio Pontar que corta uma faixa através do continente Abrangendo os territórios dos nortens do Aerdan, sul de Kaeduan, sudeste de Darredania e nordeste de Temer Para o leste, ele envolve a região de Aerdan superior, de Maracã inferior, seguindo para o norte O vale é uma horta dos reinos do norte, uma mega zona agrícola que produz a maioria dos alimentos, vinhos e outros produtos alimentares que os povos de entrono consomem Ele também está em uma localização estratégica entre as fronteiras dos quatro grandes reinos Como consequência, as atividades mútuas de acesso a recursos e ganhos em territórios estratégicos, muitas vezes produzem conflito, resultando em uma constante invasão Muitos refugiados de Aerdan fugiram através do vale, em direção a Temer e Redania, durante as guerras com Nilfgaard Nos livros e jogos, o Vale do Pontar pertence a Aerdan, mas esta foi retirada de Kaeduan 300 anos atrás Esta disputa, em The Witcher 2, Assassins of Kings, onde o Ren Hasseld marchou sem sucesso contra Aerd 3 anos antes, na continuidade do jogo, e está de volta Desta vez, contra Saskia e sua milícia voluntária Kaeduan também compartilha fronteiras com os reinos de Redania e Kaingorn, e poções das montanhas flamejantes, e os montes desnudos e os montes roxos ao decorrer do reino A fortaleza dos bruxos, Kaer Morhen, está localizada no meio do pico dos Montes Roxos, e mais ao sul está a terra dos Elfos Livres Um enclave estabelecido por elfos que procuram refúgio de séculos de guerra com os humanos Kaer Morhen é uma antiga fortaleza onde os bruxos da Escola do Lobo eram treinados O nome é uma corrupção do termo Kaer Amuren, na língua antiga, que significa Fortaleza do Mar Antigo Foi nomeado como tal devido a presença de criaturas do mar fossilizadas e incrustadas nas pedras das quais foram construídas Ela está localizada nas montanhas do reino de Kaeduan, em Greenleck Kaer Morhen é um lugar tão especial em The Witcher que merece um vídeo especial só para ele, então, aguardem! O governante de Kaeduan é o rei Henselt, denominado formalmente como Sua Majestade Henselt Ele aparentemente tem um filho, que era casado Por muitos anos, ele se envolveu em uma disputa com o rei Demavend III de Arden sobre o Lomark Henselt também foi o arquiteto de um plano para exterminar todos os não humanos em áreas ligadas pelos rios Pontar, Gwenleck e Buina Ele ostentava uma barba clássica e tinha olhos pequenos e penetrantes Henselt passou uma grande quantidade de tempo, energia e dinheiro para lidar com os Skoriotels Ele se casou com uma mulher cujo nome não é conhecido e ela lhe deu um filho, que em última análise foi morto em um acidente de caça Depois da guerra com Nilfgaard, ele foi um dos negociadores do tratado de paz O rei Henselt, ou o último dos Unicórnios, era rei de Kaeduan, herdeiro da Dinastia dos Unicórnios, senhor de Ard Carrey e arquiduque de Banard Não era muito habilidoso com o diálogo, mas no campo de batalha era extremamente competente Ele conhecia todos da sua tropa de fortaria pelo nome e sabia minuciosamente o alcance de cada catapulta Ele adorava suas máquinas de guerra e gostava de caminhar pelas filas de suas catapultas como um pai orgulhoso Acareciando ternamente cada balista e trabuco Ele manteve dezenas de dúzias desses equipamentos em reserva, ele tinha mais que qualquer um Henselt costumava dizer que duas cabeças são melhores que uma, e três melhor ainda Assim, ele sempre pediu que suas tropas marchassem para a batalha em três, trios de soldados lutando ombro a ombro Seus generais eram céticos quanto ao seu desempenho de estrategista, mas mudaram de ideia quando viram resultados Quando o rei Foltast respondeu ao pedido de ajuda de Henselt com 20 soldados de infantaria, os listras azuis, Henselt ficou furioso O que diferenças poderiam fazer? Bem, como pode-se observar, uma enorme diferença É isso pessoal, se você gostou, deixe seu like e comente o que achou do vídeo Seu feedback é muito importante, se inscreva-se na inscrição e ative o sininho para receber muito mais conteúdos como esse Quero agradecer e dedicar esse tempinho aos membros do Vale do Pontar Vocês são fodas, vocês ajudam a gente e nos incentivam muito, então a gente agradece do fundo do coração E se você quiser ser um membro do Vale e receber conteúdos exclusivos, o link vai estar aí na descrição Muito obrigado por ter assistido até aqui e fiquem com o Militeiro Música Música Música